Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Minecraft Horizontes e meus amigos, vídeo anterior a gente fez aquela farm que tá lá atrás, aquela farm ali ó, do... farm de ouro, né? E farm também de XP, que a gente vai precisar bastante do XP e também do ouro, né? Deixa eu mudar aqui a câmera e galera, precisa dar uma melhoradinha em algumas coisas lá, vamos lá fazer isso agora e até, na verdade, pra mim a proteção pra ficar 100% AFK ali, já está 100% AFK, né? AFK se você não sabe, é... quando você fica parado aqui e fica gerando ou ganhando alguma coisa, né? No caso aqui a gente fica ganhando experiência e eu só quero, na verdade, fechar isso aqui pra não ficar... é... Pra eu não ficar em perigo, na verdade, perdão, não é pra spawnar mob não, na verdade é pra eu não ficar em perigo aqui, ô pessoal, pronto, fiz aqui um quadrado galera, nessas partezinhas aqui eu vou colocar algumas escadas, eu acho que eu não trouxe escada não, mas dá pra fazer aqui, vou fazer algumas escadas aqui, eu acho que eu vou fazer até de madeira, viu? Eu trouxe bastante madeira, vou fazer esse pack todo aqui de escada, pronto, vamos ver se vai ficar legal, não sei se vai ficar legal, né? Vamos testar aí, vamos ver se vai ficar bom. Pronto, galera, fiz uma besteirinha ali no telhado ali, ó, coisinha... coisinha pouca ali, acho que não ficou tão ruim não. Eita, estão tacando tridente aqui em mim, deixa eu sair daqui. Fiz uma besteirinha aqui, só pra enfeitar mesmo, fazer uma besteirinha, né? Deixa eu colocar aqui esse... essa laje aqui também pra ficar um pouquinho melhor. Pronto, ó, vai ficar meio que um negócio aqui rebaixado, né? Aqui eu quero colocar vidro, galera, pelo menos eu tenho intenção de colocar vidro aqui, ver se fica legal, sei lá. Mas por enquanto acho que eu vou deixar assim, ó, ainda não tenho vidro, não vou colocar poucosinho agora, vou deixar assim, e aqui eu vou colocar... deixa eu ver se eu coloco em cima ou embaixo. Aliás, dá pra intercalar, né? Coloco em cima e embaixo aqui. Até que não ficou ruim não, hein? Caraca! Essa aí foi improvisada, mas ficou bom. É, isso aqui dá pra tirar, será? Dá pra tirar, beleza, então vai ficar mais bonito, vai ficar mais igual, né? Eu gosto de tudo mais igual. Certo, deixa eu colocar aqui uma tocha e uma tocha aqui também, por enquanto. Por enquanto a iluminação que eu tenho é tocha. Tudo iluminado, agora dá pra ficar meio que AFK aqui ganhando... Ah, tá, ele ficou grudado no outro. Fiquei, ué, por que ele não desmontou? Dá pra ficar aqui, vai faltar só a porta, a porta também eu vou ter que colocar aqui. Pronto, pessoal, assim acho que ficou melhor, né? Deixei a porta ali estranhamente de um jeito... de um nível mais baixo, né? Chegou aqui, ele já sobe, já entra. Fica esse pedacinho aqui por causa da laje. E beleza, aqui agora tá pronto, meus amigos. Tá pronto, já dá pra ficar aqui seguro. Inclusive aqui precisa uma cama, né? Pra eu dormir aqui também, quando for necessário. Eu acho que eu tava com uma cama aqui, não? Acho que eu guardei ela, peraí. É, galera, eu peguei a cama que tava ali no... Pra dormir no... Como é que é o nome, gente? Eita, nós, a memória tá ruim. Ali na farm de peixe, né, com osso. E vou colocar aqui pra dormir aqui, né? Tá até no andar ali superior. E tô pensando uma coisa aqui a mais ainda pra fazer. Peraí que eu tô pensando uma coisa aqui a mais. Vocês vão ver aqui, peraí. Pronto, galera, só mais uma coisinha de nada aqui, ó. Só colocar essas... É... Cercas aqui. Deixei esse espacinho pra poder acessar ali o barco. E aqui também, se for necessário, né? Vai ficar bem melhor. Depois eu também quero colocar a cerca aqui. Pra ficar melhor também, gente. Pra ficar mais bonito e melhor, né? Seguinte, galera. O vídeo de hoje, meus amigos. O vídeo de hoje é um vídeo, assim... Que eu vou falar que é simples, mas nunca é simples. Tudo que a gente faz aqui nesse Minecraft leva horas e horas, né? Mas o vídeo de hoje, a ideia é o seguinte, galera. A gente achar e minerar o máximo possível de nederita. O nederite, né? A gente vai lá fazer mineração, dessa vez, no neder, né? E aproveitar aí pra fazer encantamentos já com as armaduras e armas melhoradas, né? Já que a gente vai fazer encantamento, já vão fazer logo direto nas armaduras e armas melhoradas. Não vou fazer o set completo, galera. Por favor, não pense isso. Porque dá trabalho demais, né? Mas eu vou fazer o que eu puder, né? O que eu puder. Tem muita coisa que eu preciso levar. Aliás, deixa eu parar o barquinho ali de novo. Tem muita coisa que eu preciso levar de volta. Caraca, galera. A minha casinha de longe ficou muito bonitinha, né? Olha lá, com a chaminézona gigante lá, ó. E depois eu vou fazer o telhado, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer o telhado depois. Apesar de eu ter achado que ficou legal também sem o telhado, tá? Vou fazer o dele. Telhado depois. Sai debaixo da água. Pronto. Chegamos em casa. Vamos lá agora. Deixar as coisas que a gente não vai usar. E as coisas também que a gente precisa torrar aqui. Aliás, as espadas, elas são cozinhadas aqui. São cozinhadas aqui, galera. Na fornalha potente. Isso aqui vai ajudar demais, meu amigo. Porque ela é muito mais rápida que a outra. Ela é muito mais rápida que a normal, né? Pronto. Deixa aí, cozinhando. Né? Vai virar pepita de ouro. Olha lá, ó. Isso aqui é ótimo, garoto. Isso aqui é ótimo. Aí, as pepitinhas aqui, a gente... A cada nove. Pronto. Sobrou quatro. Vai virar a barra de ouro. Né? E barra de ouro a gente usa pra fazer bastante coisa também. Isso aqui provavelmente vai ser rapidinho, viu? Porque com a potência dessa fornalha aí, ó. Mais uma, pronto. Só pra fazer mais uma barra de ouro. Ok? Fez doze barra de ouro. Porque acho que eu tinha mais ali, né? Sei lá. Sei lá. Não entendi, não. Enfim. Eu tenho que guardar algumas coisas aqui, galera. Calma aí. Pronto. Dei uma limpada aqui no inventário. Galera, aproveitando que estamos aqui. Vamos aqui ver que encantamento vem. nos livros, né? Porque a gente ficou com bastante couro aqui pra fazer livro. Bastante couro mesmo. Vou fazer dez livros. Aliás, vou fazer muito mais livro, né? Peraí. Vamos lá. Trinta livros. O papel não deu. E o couro, dessa vez, até sobrou. Vamos ver. Ah, lápis lazuli. Eu acho que não vai dar nada de especial, mas vamos ver, né? Vamos ver. Precisa até de mais estantes, eu acho. Eu acho. A lealdade 3, proteção contra projéteis e eficiência. O proteção contra projéteis é bom. Toque de seda e perfuração. Toque de seda já é difícil de vir? Vamos colocar aí. Perfuração e força. Perfuração, não. Agora já não veio algo legal, não, viu? Deixa eu ver o nosso machado. Eu nunca encantei ele. Toque de seda e inquebrável 1. Não vai valer muito a pena, porque é só o machado de... Aliás, eu tenho que fazer o machado de diamante também. Caraca, eu estou ostentando mesmo, hein? Até machado de diamante eu tenho. Ah, não é aqui não. Aqui. Vamos ver o que vai vir. Toque de seda. A mesma coisa, a mesma coisa. Esse aqui fica com o inquebrável 1, né? Deixa eu pegar o inquebrável 1. Vou colocar o livro de volta. Proteção e força. E é o proteção 2. Vou colocar esse machado aqui. Afiação, afiação, não. Respiração e perfuração. Respiração. A gente vai usar esse aqui por enquanto. E vamos lá. Ah, a cama eu tinha deixado aqui, ó. Lá para procurar netherita, galera, a gente vai precisar fazer camas. E por que a gente vai fazer camas? Porque vai explodir as coisas lá. Tudo de uma vez a gente vai achar mais rápido. Não é certeza que vai achar, né? Mas a gente vai procurar e vai tentar achar o máximo possível de netherita que a gente conseguir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho lã, ó. Já tenho lã para fazer uma cama. Falta dessa lã aqui. E aqui eu acho que não tem lã. Deixa eu ver o quanto de lã que eu tenho aqui. Reuni tudo. E vou ter que fazer mais cama. Porque toda vez que eu fizer a cama ela vai explodir, né? Eu, pelo menos, acho que ela explode e não fica a cama. Eu acho que ela explode e pronto. Vamos primeiro fazer um teste, galera. Antes de eu sair fazendo um monte de camas, se a cama dá para recuperar ou se eu preciso de várias camas. Ou uma só dá. Eu não sei porque eu nunca fiz isso lá no nether. Tá. Como é só para testar? Vamos lá. Cara, tomara que eu não morra. Tomara que eu não morra, galera. Coloquei a cama. Eu não sei quantos blocos tem que ficar de distância. Pera aí. Eu não posso clicar nessa cama, não. Ó, um, dois, três, quatro. Será que dá? Dá. E a cama já era, ó. A cama já era, galera. Então, cada explosão que eu fizer vai precisar de uma cama. Galera, é o seguinte. A gente realmente vai ter que criar ovelhas, gente. A gente vai ter que criar ovelhas para conseguir mais lã e com a lã conseguir camas, né? Para a gente explodir tudo lá no nether. A nossa sorte é que tem ovelha para tudo que é lado aqui. Eu só vou ter que liberar novamente mais uma região aqui para eu criar outros bichos, né? Criar ovelhas. Eu acho que eu vou criar para cá, porque eu vou fazer a criação de bicho para cá, né? Vou liberar aqui mais um espaço. Pronto, liberado o espaço. Agora eu vou precisar de cercas e coisas aqui para colocar as ovelhas dentro do cercado para criar elas, né? Pronto, galera. Já fiz ali o lugarzinho das ovelhas. Não ficou muito bonito, mas está ótimo, meu amigo. Aliás, na verdade, ficou faltando aqui esse lado aqui. Por isso que não ficou tão bonito assim. Eu vou ter que coletar mais dessa madeira só para fechar aqui, ó. Ficar o telhadinho ali do outro lado. Mas antes de eu fazer isso, deixa eu já ir criando as ovelhas, né? A ovelha, se eu não me engano, ela também come o feno, né? Deixa eu pegar aqui o feno. Aliás, feno não. É trigo, né? Não é feno não. É trigo, trigo, trigo. Pronto, já achamos uma. Vem. Vem. Pronto, fica aí. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Vem, amiguinha. Vem. Ih, quer mim não? Vem. Vem, 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 vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Pronto, espera aí que eu já vou alimentar vocês. Alimentou você. Alimentou você. Pronto, teve filhinho. Ok. Agora vocês ficam aí. Agora, minha gente, para eu conseguir coletar só a lã, sem precisar ficar dando o cabo das ovelhas, né? Preciso fazer aqui a tesoura. Tesoura, no caso, vai ferro, né? Acho que só vai ferro na tesoura. Pelo menos que eu... Aqui. Só vai ferro na tesoura. É só... Aliás, é só dois ferros, né? Já temos nove. Já dá para fazer três camas, né? Com essa lã branca. Agora, para restaurar a lã delas, elas precisam comer ali a grama. Conforme elas forem comendo, dá para restaurar a lã e a gente pegar de novo, né? As minhas ovelhas não. Vai para lá. Sai daqui. Ih, não é que ele viu mesmo? Você não vai conseguir pular. Ó, está com sangue no zóio. Está nóis. O bicho está com sangue no zóio, galera. Vamos em busca de mais ovelhas. Eu preciso de mais ovelhas. Mais ovelhas. Mais ovelhas. Vem, ovelha. Vem, 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 vem. Vem, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Vou salvar vocês do lobo. Vem. Lobo mau não vai pegar vocês. Vem comigo. Atravessa aí a minha ponte. Ponte segura. Ponte bem feita. Está firme. Sólida. Agora... Já ficou triste ali. Não ganhou... Não ganhou nada. Prontinho. E agora temos 19 lãs, né? E conforme foi crescendo aqui a população, vai dar para coletar mais lãs. Galera, consegui algumas camas aqui. Vamos lá dar uma olhada aqui o que vai acontecer agora, né? Não vai dar para levar um monte de cama, infelizmente. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Se vai ser o melhor jeito de minerar, que provavelmente é, né? Ou se eu vou minerar manualmente. Até porque a gente precisa chegar lá nas camadas mais baixas de uma forma melhor, né? E, galera, já descendo aqui, ó. Estava descendo as camadas. Já achei uma aqui, ó. Já achei uma nederita. E achei essa parede aqui. Eu não sei se ela quer dizer alguma coisa. Estou na camada 17 aqui de altura, galera. Não sei se dá para vocês verem ali nas coordenadas, ó. Conforme eu pulo, muda lá. 17, 18. Está vendo? Já achei uma nederita aqui, ó. Vamos coletar. Deixa eu ver só se não tem lava aqui em volta, né? O rei que a nederita, ela geralmente só tem uma só no lugar, né? Ela nunca tem mais de uma. Acho que... Sei lá. Acho que nunca isso acontece, viu? Vamos lá. Vamos coletar. Pronto. Temos uma. Detritos ancestrais. Eita, nós. E tudo isso... Nossa, para fazer... Nossa, galera. Para fazer uma só arma de nederita. Nederita ou nederite? É que esse aqui não vai falar, né? Para fazer uma só, galera. Precisa de quatro fragmentos e acho que... Quatro? E cinco barras de ouro. É um negócio assim. Deixa eu quebrar esse negócio aqui, que eu não sei o que é isso aqui, não, galera. Muita calma. Isso aqui é quase... Parece que eu estou implantando aqui uma bomba nuclear aqui, cara. Pronto. Explodiu tudo. Me deu um dano ali, né? A gente acaba levando um dano. Não tem como. Vamos ver. Se em volta tem alguma nederita. É. Aqui nessa explosão... Nada. Não apareceu nada. Vamos continuar na mesma camada aqui, ó. Eita. Na mesma altura. 16. Ali, ó. Naquele bloco ali central, ó. Nesse bloco aqui, ó. 16. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá nóis, garoto. Ainda assim dá medo dessas explosões. Ainda assim dá medo. Vamos ver. Vamos ver. É, aqui ainda nada. Bom, vou continuar fazendo. Ainda tenho mais algumas camas. Vamos ver no que vai dar, né? Tomara que eu consiga algum resultado bom. Eita, nós. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Morri. Raposa verde morreu. Queimado. Que delícia, hein? Que delícia. Falei que era perigoso. Peguei fogo ali, galera. Vamos lá pegar minhas coisas antes que elas peguem fogo também, né? Pronto. Minhas coisas estão aqui. É, por enquanto nada girou de outra netherita. Por enquanto. Por enquanto. Oh, deu certo. Achamos mais uma aqui, ó. Haha, explosão deu certo. Achamos mais uma. Oh, ali. Oh, veio mais. Realmente. O universo me atendeu. Veio mais de uma, sim, galera. Veio duas ali, ó. Vamos lá coletar. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. É meu, meu, meu. Ah, nós. Ih, tô com sorte. Haha, haha. Deixa só a vida recuperar um pouquinho aqui, porque eu tô com medo agora. Agora eu também tô com medo. Oh, tira essa lanterna daí. É lanterna, ó. A tocha. Dá uma mineiradinha aqui rapidinha, só pra eu passar pro lado de lá. Obrigado, com segurança. Porque tem muito fogo espalado por aí. E aqui tem um pouco de, ó. Mais duas ali, galera. Caracas. Aí eu gostei, hein. Só tem que dar um jeito nessa lava aqui. A lava eu não gostei, não. Mais duas, cara. Mais duas. Mais duas. Eu nem sei qual vai ser a primeira coisa que eu vou querer fazer de nederita. Cinco. Já dá pra fazer alguma coisa. Porque se eu fizer a mesa do ferreiro lá. A bancada do ferreiro e tudo mais, né. Eu não sei como é que é o nome certo. Mas se eu fizer... Aí eu só preciso de uma barra pra fazer alguma coisa de nederita, né. Que sai muito mais barato. Vamos lá. Última cama. Vem aqui rapidão. A vida já tá no máximo ali. Vamos colocar essa cama ali. E afastar, né. Pronto. Assim eu... Mais ali, meus amigos. Aqui eu tô gostando, hein. Vou ter que até buscar mais cama lá. Vamos lá. Apagar alguns desses fogos aqui pra eu... Continuar na minha mineração de nederita. Mineração e explosão, né. Mineração e explosão. Meu querido. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá de liça, meu amigo. Isso aqui tá de liça. Vou até quebrar aqui em volta pra saber o que tem aqui, né. Oh! Fiz bem quebrar em volta, hein. Oh! Tá nóis! A felicidade existe. Cuidado aí com a felicidade de lava também, né. Mais duas no mesmo lugar. Cara, eu tô impressionado. Mais aqui, galera. Caraca! Hoje tá bom a coisa, hein. Hoje tá bom a coisa pra gente. Meu amigo! Hoje a coisa está maravilhosa. Vou ter que tomar cuidado que isso aqui vai acabar com a minha picareta aqui, né. Não posso perder minha picareta, não. É, pro lado de cá já não tá tão bom, ó. Caraca, galera! Cara, que felicidade, viu? Já estamos com 10! Eu vou até cavar aqui um pouco mais aqui em volta, viu? Vamos voltar, que eu vou transformar isso aí agora em um bloco de netherita. E, bom, a primeira coisa que a gente mais usa no Minecraft é a picareta, né, que eu preciso fazer de netherita. Eu vou escolher ela primeiro. Vou colocar aqui separadamente, que aí cozinha mais rapidamente, né. Os fragmentos ali, os fragmentos, galera. Haha, garoto! Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos dormir! Agora eu vou ter que ver como é que faz aquela mesa do ferreiro, galera. Porque a mesa do ferreiro a gente gasta só uma barra de netherite pra fazer o bloco de netherite, né. Eu preciso me livrar um pouquinho desses netherrack aqui. Tem muito netherrack aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, em qualquer canto. Eu já tenho... Cadê? Eu já tenho uma aqui. Então temos 11. Temos barra de ouro. E agora o processo, galera. Não, eu tinha falado errado. São 4 sucatas pra 4 barras de ouro pra fazer uma barra de netherite. Netherita, né. Deu pra fazer duas barras. Se eu tivesse pegado mais uma, daria a terceira barra. Agora deixa eu ver como é que eu faço a mesa do ferreiro. Bancada do ferreiro, né. Vou colocar aqui em todos. Vou colocar... Cadê? Nesse aqui. E vem aqui, ó. Mesa de ferraria. Precisa de... Ah! Fácil de fazer. Precisa de dois ferros só. Dois ferros tem aqui. Mesa de ferraria. Muito bem. E vou colocá-la aqui por enquanto, tá. Agora, minha gente, como é que funciona? Esse aqui. Mais uma barra desse. E vira picareta de netherita. Só que tem um problema, né. Pra consertar a picareta de netherita, eu preciso de netherita pra consertar ela, né. Então, galera. Eu vou consertar a nossa picareta primeiro de diamante, tá. Fazendo uma nova picareta de diamante. A nossa já tá no fim. Então, só vai consertar com uma picareta inteira. Colocar aqui só os criáveis. Colocar aqui nas armas. Colocar aqui. Pegar você. Pegar o encantamento. Vamos ver o que vai vir de bom, né. Dependendo, já soma uma coisa ou outra. Eficiência. Eita, nóis. Toque cedo e inquebrável. Galera, eu preciso muito desse aqui. Eu preciso muito desse aqui. Só que ele precisa de nível 30. Então, o que que acontece? A gente vai ter que ir lá na nossa farm de XP. E conseguir XP pra encantar aqui no nível máximo ali. Meus amigos, ficou aqui, acho que mais ou menos, sei lá, uns 15 minutos. Talvez um pouquinho mais. Mas ficou em torno ali de uns 15 minutos aqui parado. Coletando aqui experiência. Ficou no level 42. Mas lembrando que eu vim pra cá já com alguma experiência. Só não lembro quanto eu tava. Até parei pra tomar um café ali. Café é café mesmo, né. Mas acho que demorou uns 15 minutinhos mais ou menos. Um pouquinho mais, talvez, tá? Level 42. E já acumulou aqui um monte de itens, galera. Um monte de itens. Olha só. Cara, muito item aqui, ó. Tá até entupido ali, ó. Tá até entupido. Eu vou ter que colocar mais baú aqui, galera. Mais baú lá pra baixo. Pra acumular mais itens aqui. Porque só isso aqui não vai dar, não. Só esse sisteminha aqui não vai dar, minha gente. Não vai dar. Mas, enfim. Já concluí aqui o objetivo. Calma aí. Ah, não. Não tá noite, não. Achei que tava noite. Eu ia dormir. Eu ia dormir, galera. Mas não tá noite, não. As pepitas dá pra levar comigo, ó. As pepitas não tem problema. Dá pra levar comigo. Agora o resto não dá pra levar, não. Galera, é o seguinte. Eu acabei morrendo, galera. Acabei morrendo. Eu deixei o barco ali no meio da água. Fui aqui falar com meu irmão rapidinho. E o tempo que eu fui lá falar com ele, eu fui morto pelos afogados. Porque eu sou burro demais e esqueci que tinha os afogados, né, galera? Esqueci que tinha os afogados. E os afogados me mataram e foi isso que aconteceu, tá? Já peguei aqui o level 40 de volta. Não foi o 42 dessa vez, mas foi o 40. Peguei aqui também mais ferro, mais coisa. Enfim, agora eu vou embora de fato. Só vou passar aqui pra ver se tem mais osso enquanto eu tava ali, né? Pegar aqui mais osso. Segunda vez que eu tô vindo aqui, né? Vamos lá, rapidinho. Olha lá, já deu aqui mais 19. É porque eu não tô no local certo pra essa farm, tá? Mas enquanto eu tô ali... Eita nóis. Mas enquanto eu tô ali, ela vai funcionando. Agora eu vou pra casa de verdade, galera. Agora eu não vou ficar no meio do mar, não, tá? Porque senão eu vou morrer de novo aqui com os afogados. Aqui agora, a gente foi lá fazer tudo isso aí só pra pegar level pra conseguir encantar essa picareta aqui, galera. Que vai ficar com eficiência nível 4. Muito bem. Eficiência nível 4. Gastou 3. O engraçado é que você tem que estar no level 30, mas ele gasta só 3. Não faz muito sentido isso. Não faz muito sentido. Vamos lá. Agora aqui a gente vai somar uma na outra, né? Picareta de diamante, picareta de diamante. Vai gastar 10 níveis. Vai pra eficiência nível 4, que parece que é o nível máximo mesmo. Não sei se tem acima disso, né? Pode ser que tenha, pode ser que não, né? Agora a picareta inquebrável. 2, eficiência 4. Vai estar ainda mais eficiente do que ela já era. E aqui agora, transformar em picareta de nederita. Será que eu faço isso já, galera? Eu vou fazer, eu vou fazer. Nossa, primeira picareta de nederita, cara. Nossa, primeira. Primeira que vai vir muitas, tá? Vai ter que vir muitas pra cá. Vou aproveitar que ainda tô com o level aqui. Deixa eu ver se ainda vem algum encantamento bom com os livros, né? Pronto, galera. Já tô pronto aqui. Consegui 9 camas ao total, né? Já esvaziei aqui também o inventário. Simbora lá minerar mais nederita. Nederita, não é nederite. Simbora. E agora nós temos a picareta de nederita inquebrável 2, eficiência 4. Caraca, aqui é o grupo... Como é que é o nome? Alcateia aqui dos lobos, né? Tava três lobos ali, tudo reunido. Simbora, meus amigos. Eu quero ver uma coisa aqui. Deixa eu só entrar no neder primeiro. Já tô aqui no portal mesmo. Quero ver uma coisa aqui. Eita, eita. Tô levando dano, tô levando dano. Tô levando dano. Tô levando dano. Sai daqui, sai, 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 sai. Sai, sai. Não, 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 não. Nossa, como é que... Gente, como é que acontece uma coisa dessa? Eu acho que eles vieram lá do Overworld pra cá. Caraca. Sai. Eu tô quase morrendo de novo, cara. Chega de morrer. Esse vídeo aqui eu só tô morrendo, cara. Esse vídeo eu só tô morrendo. Não, não tô gostando disso, não. Então, o que eu queria ver é o seguinte. Qual que é o dano da picareta aqui, ó? É mais seis dano de ataque. Eu não sei se isso tem a ver com a questão dela ser mais eficiente ou não. E eu queria saber quanto dano a picareta diamante dá, né? Picareta. Não vai aparecer porque não tá numa craft table, né? Depois eu vejo lá quanto dano uma picareta de diamante causa. E essa aqui pra ver se tem uma diferença muito grande uma da outra, né? Enfim, simbora lá continuar de onde nós estávamos. Só que eu tô sem bloco aqui. Dependendo de onde eu for, eu não vou conseguir subir, né? Poxa, eu tô começando a ficar triste, hein? A gente tava com mais sorte antes. Né? Agora eu só estou com cinco camas. E até agora nada de neanderita. Mas vamos continuar. Vamos desanimar, não. Não, 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 não. De novo a mesma coisa, cara. Aê, finalmente, galera. Gastei quase todas as camas. Já sobraram três. Finalmente, né? Achamos mais uma ali. Bom, por enquanto só uma mesmo. Por enquanto só uma mesmo. Eu tô quase morrendo toda hora queimado aqui, cara. É perigoso, né? É perigoso. O vídeo de hoje tá perigoso. É, meus amigos, tá parecendo que a minha sorte acabou. Porque só tem mais uma cama. E eu só peguei um detrito aqui. Ancestral, por enquanto. Tô até meio triste, viu? Tô até meio triste. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai continuar até conseguir mais. Não infinito, né? Eu não vou ficar aqui pra sempre. Até fazer um set completo de neanderita. Isso aí vai demorar demais, né? Mas eu vou fazer... Vou coletar um pouco. A picarita que eu queria eu já fiz, né? E agora eu tô querendo fazer pelo menos um peitoral. Com proteção contra explosões. E proteção contra fogo. Pelo menos, pelo menos. Se eu conseguir isso aí, já vai ajudar bastante, viu? A espada não me importa muito não, no momento. Porque eu não vou enfrentar nenhum boss, né? Só tô esperando o coração também recarregar ali pra poder eu... Explodir de novo aqui. Vamos lá. Mais uma explosão. A última. Tomara que agora venha alguma coisa, hein? É. Só conseguimos uma dessa vez, hein? Essa área aqui não tá muito boa, não. As áreas lá de trás estavam melhores. Mas, enfim, né? A gente conseguiu mais... Mais uma. Lá vem o esqueleto. Lá vem o esqueleto. Lá vem o esqueleto. Lá vem o esqueleto. Querendo morrer. Vamos embora voltar pra casa pra pegar mais cama. E voltar pra explodir mais vezes aqui. Só que agora, quando eu voltar... Eu tenho a picareta aqui e tô... Tô com dificuldade pra passar num lugar tão fácil assim. Quando a gente voltar, vou explodir na outra direção. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, galera. Explodir nessa direção aqui. Entendeu? Eu explodir pra essa direção. Agora eu vou explodir pra aquela direção. Porque se tiver... Nesse chunk aqui, muita nederita, a gente vai pegar, né? Vou voltar em casa pra pegar mais cama. Fazer mais cama. Pronto, galera. Já me aprontei aqui. Consegui dessa vez 10 camas. 6, 7... Aliás, 10 camas não. Acho que tem até mais. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 camas. Dá pra fazer um estrago agora lá no nether, hein? Vamos lá ver se eu vou conseguir mais detritos ancestrais pra gente fazer mais nederita, né? Aí, finalmente, galera. Acho que já fiz umas 3 ou 4 explosões. Deixa eu ver. Não, já fiz mais, ó. Tô com 6. Fiz 5 explosões pra conseguir mais nederita ali, ó. Aliás, fragmento, né? O fragmento... Aliás, nem fragmento é detritos, né? Detritos ancestrais. Roglins. Deixa eu apagar aqui boa parte desse fogo. Colocar a tocha também, porque eu não quero que spawne mob aqui. Eu acho que aqui perto de onde eu tô, galera, deve ser alguma coisa de Roglins. Acho que é Roglins o nome, né? Porque eu tô escutando muito barulho deles aqui próximo, viu? Eu tô escutando muito barulho. Então, eu acho que é alguma coisa deles aqui próximo. Ah, que ótimo. Que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Achei mais uma, finalmente, cara. Dessa vez, assim que a gente chegou aqui, eu tava com mais sorte de achar os nederites, os detritos ancestrais, né? Até difícil de falar, detritos ancestrais. Só que agora eu não tô com essa sorte toda, não, gente. Agora tá difícil e eu tô morrendo o tempo todo, cara. Toda hora eu tô morrendo aqui. Morrendo queimado, né, no caso, né? Nem de ataque de bicho, nem nada. Pronto, meus amigos, estamos em casa. Vamos colocar lá pra cozinhar esse detritos ancestrais aqui. Vou dividir em dois pra ir mais rápido, né? Colocar um aqui, colocar outro ali. Aqui já tem alguns que eu já tinha cozinhado. Vamos levar lá pra baixo, enquanto tá cozinhando aquele ali. Sobrou três aqui. Cadê nossas barras de ouro? Perdão. Aqui. Vou pegar algumas barras de ouro aqui. Dezoito acho que já dá. Vem pra cá. E agora a gente vai conseguir mais uma barra de nederita. E aqui já tinha mais uma. Então são duas barras de nederita. Caraca, galera. Todo esse esforço aí, ó. É difícil, gente. É difícil, né? Fácil não. Já tem mais três fragmentos. Aqui já tem mais três fragmentos. Aqui já acabou. Se bem que eu tinha colocado três em... Seis, né? Três em cada um. Ficou seis. Seis, nove. Nove. Acho que não vai dar nem mais uma ali. Que precisa de... Vai dar mais duas, aliás. Mais duas barras. Conseguimos quatro barras de nederita. Dá pra fazer... É... Deixa eu ver. O set. Dá pra fazer o set completo aqui de armadura de nederita. Mas aí eu preciso do diamante. O diamante... Eu tenho oito. Oito... Pra fazer o peitoral. Já vai todos, ó. Já vai todos, já. Só pra fazer o peitoral já vai todos. A bota... Vai quatro. Oito, quatro... Doze. Doze. Aqui vai sete. Dezenove. E aqui vai cinco. Dezenove. Vinte e quatro. Vinte e quatro diamantes eu preciso pra fazer um set completo, né? Pronto, galera. Cheguei aqui no local que tem os diamantes que eu deixei aqui pra coletar com fortuna. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa, né? Veio um só. Veio dois, ó. Já adiantou. Geralmente só vem um por bloquinho, né? É porque tá com fortuna um, né, galera? Se tivesse com fortuna... Dois, três... Aliás, eu acho que tem mais de um, né? Fortuna. Ó. Eram quatro... Eram quatro bloquinhos de... Aliás, quatro não. Oito. A gente ganhou dois a mais aí. Não foi muito, não. Mas foi um pouquinho a mais, né? Aqui tem um pouquinho mais de diamante. Muito bem. Já foi pra treze. E aqui tem mais dois. Muito bem. Foi para quinze diamantes. Não ficou lá do jeito que eu... Que eu queria... Que eu lembro era só esses. Acho que não tem mais pra cá, não, viu? Eu lembro eu só tinha achado esses, mas depois eu tenho que procurar mais. É óbvio, né? Não rendeu lá muito, né? Com fortuna e tudo mais. Mas ajudou, ajudou. Tem quinze... Vamos ver se dá pra fazer a armadura. Se não dá pra fazer a armadura... Só lamento. Vamos lá. Peitoral. Capacete. Calça. E faltou um... Um único diamante, galera. Faltou um único diamante... Pra eu conseguir... A armadura completa. Ah, não, garoto. Ah, não, 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 não. Eu vou coletar esse diamante aí, meu amigo. Eu vou coletar esse diamante aí. Não, não vou aceitar. Um diamante? Cara, não. Não, 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 não. Ih, garoto. Já achei. Ha-ha. Boa. Já achei aqui meu diamante. Já achei meu diamante aqui. Ah, garoto bom. Ah, garoto bom. Infelizmente, não são oito. Né? Mas já é o suficiente que eu tô precisando pra terminar a minha armadura. Aliás, já saiu numa caverna aqui, né? Melhor fechar isso aqui. Vou até fechar o bloco do Nether pra eu saber que eu já estive aqui, ó. Fechar aqui, né? Porque eu não tô afim de confusão, não. Eu tô afim de pegar meu diamante. Só isso. Pronto. E lá vamos nós. Calma aí. Antes de eu fazer... Deixa eu ver se é isso mesmo que tá faltando, né? Vai que... Vai que, né? Vamos lá. De novo. Capacete. Peitoral. Calças. E botas. Pronto. Ainda não sobrou quatro diamantes. Tá ótimo, meu amigo. Tá ótimo. Agora, a gente vai pegar a barra de nederita, que é exatamente quatro unidades pra fazer a armadura de nederita, cara. Eu só não vou encantar ela nesse vídeo, galera, porque eu já tô gravando há muito tempo. Vamos encantar em outro vídeo, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Capacete de nederita. Peitoral de nederita. Calça de nederita. E bota... De nederita. Caraca, meu amigo. Caraca, meu amigo. Isso aqui ficou bom demais, minha gente. E ainda dá pra colocar os encantamentos que tem. Aliás, tem uns livros aqui, ó. Proteção contra fogo, aspecto de fogo, eficiência e lealdade. Acho que só a eficiência que não entra, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, será que ele pega? Ele pega o proteção contra fogo. Por que a eficiência? Ah, não. Eficiência, não. Aspecto de fogo. Aspecto de fogo é pra quê mesmo? É pro arco? Eu não lembro agora. O aspecto de fogo é pro arco? Eu não lembro agora, cara. Eu tenho que ver direito isso aí. Passos profundos. Lealdade. Carregamento rápido. Afinidade aquática. Eficiência, força. Proteção contra projéteis. Afiação. Queda pena inquebrável. Lealdade. Blá, blá, blá. Ciências. Toque seda. Proteção contra projéteis. Afiação. Proteção. É. Dá pra encantar um só, né? No caso aqui, com fogo. Eu sempre tô precisando. Mas eu não vou encantar, não. Vou deixar pra depois. Agora vamos colocar. Vamos colocar isso aqui, garoto. Tá nóis. Ih! Garoto! Raposa ficou até bonito. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá o raposa com o netherite agora. Ih! Haha! Estentação. Deixa eu colocar a picareta também, ó. E a picareta encantada de netherite. Caraca, gente. A mineração deu certo, hein? Demorou. Mas valeu a pena. Agora eu tenho uma proteção muito boa. Só não posso morrer com ela no fogo. Porque eu acredito. Eu acredito que ela não sobrevive. Aliás, ela sobrevive ao fogo? Depois eu faço um teste quando eu estiver mais rico, né? Quando eu estiver mais rico ou se não, eu pesquiso no YouTube pra ver se ela sobrevive ao fogo, né? Porque se ela sobreviver ao fogo, tá ótimo, né? Eu posso cair no fogo, não tem problema nenhum. Ela só vai quebrar mesmo com o tempo, conforme for utilizando. Galera, é o seguinte. Esse vídeo deu muito trabalho. Por favor, deixa sempre o like, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!